Olá, eu sou Afrânio Ferreira, trabalhador do Grupo Espírita Caminheiros, e venho falar do capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, A Lei do Trabalho. Na pergunta 674, Kardec questiona. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Sim, o trabalho é uma lei da natureza, por conseguinte uma necessidade. A civilização faz com que o homem trabalhe mais, para suprir as suas próprias necessidades e os seus prazeres. Todo trabalho, então, é de origem material? Não, os espíritos também trabalham, como o corpo. Toda atividade útil é um trabalho. Sabemos, então, que a civilização faz com que o homem trabalhe mais. Porém, por que é imposto ao homem a necessidade do trabalho? É por conta da sua natureza corpórea. É uma expiação, bem como um meio de fazer avançar e desenvolver a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem ficaria sempre na sua infância intelectual. A humanidade deve a sua manutenção, a sua segurança, o seu bem-estar ao seu próprio trabalho e as suas atividades. Um outro ponto interessante é quando Kardec também questiona. Por que a natureza, então, dá tudo de si mesma para os animais? Porque nos animais nos esclarecem os amigos espirituais. O trabalho e a sua inteligência são voltados para a manutenção. Nos animais, o trabalho não conduz ao progresso, diferente dos homens, que têm este duplo objetivo, manutenção do corpo físico e desenvolvimento do próprio pensamento. Esta é uma necessidade. Nos mundos, então, superiores, haveria necessidade do trabalho, de ser impor o trabalho ao homem? Bem, os espíritos nos esclarecem. A necessidade do trabalho está intimamente ligada à necessidade material. Quanto menos necessidade material, menos material será o trabalho. Mas não pensemos com isso que os espíritos ficarão inativos. A ociosidade seria, antes de tudo, um grande problema, um martírio, muito mais do que um benefício. E podemos também pensar, como Kardec pensou e perguntou. O que dizer do homem, então, que tem todos os recursos materiais para prover a sua subsistência? Ele estaria liberado para não trabalhar? Do trabalho material, talvez. Mas da obrigação do desenvolvimento da sua inteligência e da inteligência daqueles que o cercam, não. Esta é uma obrigação de desenvolvimento da humanidade. Então, se o trabalho é uma lei da natureza e o descanso, o repouso, é uma necessidade após o trabalho, o repouso também é uma lei da natureza? Certamente, nos dizem os espíritos. O repouso serve para recuperar as forças do corpo físico, mas principalmente para deixar a inteligência mais livre, mais liberta, para que ela possa se desenvolver e elevar o homem acima de si mesmo, que é uma grande necessidade. Qual é, então, o limite do trabalho? É o limite das forças do corpo físico. Por isso, é que quando alguém, tendo autoridade e poder sob subalternos, os fazem trabalhar em excesso, está cometendo a pior das ações, porque está indo contrário a uma lei de Deus. Então, pensemos, o homem tem o direito de descansar, de repousar na sua velhice? Com certeza, ele tem esse direito. E se ele precisar trabalhar e não for possível por conta das suas forças? Então, o mais forte deve proteger o mais fraco. Os filhos devem proteger os pais. E na ausência da família, a sociedade deve prover o sustento. Portanto, fechamos este capítulo com a maior das lições e dos mandamentos, a lei de caridade. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.